Como é que está o lado emocional do time para enfrentar o Paysalino? Acho que ótimo, a gente vem em uma sequência boa, pensamento positivo e bem focado, a gente tem um objetivo claro e com certeza a gente vai em busca dele. Jardel, o que mudou daquele primeiro turno de muitas dificuldades nos jogos no estádio do café para esse período agora que já são oito jogos sem perder em casa? Eu acho que realmente a gente teve um pouco de dificuldade no início e a gente trabalhou em cima dessas dificuldades, então a gente conseguiu corrigir. Claro que a cada jogo a gente precisa evoluir e hoje a gente está conseguindo esses resultados e a gente está muito feliz e a gente espera da sequência. O time não conseguiu ganhar três jogos seguidos, chegou o momento de buscar essa terceira vitória, Jardel? A gente vai, com certeza, a gente vai em busca dela, até porque a gente sabe nossos objetivos, que são bem claros e um jogo difícil dentro de casa, dentro do nosso torcedor, a gente vai fazer o nosso melhor para que a gente consiga a vitória. Quais as precauções para enfrentar um adversário que está na parte de baixo da tabela, está muito próximo da zona do rebaixamento, Jardel? Eu acho que a Série B em si é muito equilibrada, a gente vê aí que acontecem várias zebras, no caso os times de baixo ganhando os de cima, então a gente tem que só cuidar para não achar que é um jogo fácil porque esses jogos são os mais difíceis, então concentração total e foco para que a gente consiga os objetivos que é a vitória. A gente tem percebido que, ora, o Germano tem atuado como primeiro volante, ora o Rômulo, o Rômulo entrou na terça-feira, jogou mais à frente, o Germano ficou... Como é que vocês têm trabalhado aí para esse revezamento que tem funcionado bem, Jardel? Não, eu acho que o professor deu essa liberdade para a gente que joga dos lados e movimentar, independente de quem fica na primeira função, às vezes acaba não sempre o mesmo na primeira função, a gente vai rodando e vem dando certo, eu acho que logo no início a gente teve um pouquinho de dificuldade até encaixar os movimentos ali, até para se tratar de um outro posicionamento, mas logo em seguida a gente encontrou o posicionamento, encontrou os movimentos e graças a Deus deu certo e a gente espera da sequência. E esse novo formato melhorou também a proteção defensiva, no entanto que o Londrina não tomou gol nas últimas duas partidas? Eu acho que, no geral, a equipe ficou, na minha opinião, bastante consistente, uma equipe bem equilibrada em todos os setores e vem dando certo, vem dando resultado e a gente espera da sequência.